Aqui na Projeto Ford, hoje nós vamos pedir presente pra você. Vai dar presente, Chico? Vou. Pra valer mesmo? É mesmo? Todos os modelos pra você aqui. Vem conhecer o K, modelo novo. Se já conhece, se não conhece, você vai adorar. Tá fazendo um sucesso, né, Chico? Demais. As vendas estão ótimas. Então vamos lá. E nesse fim de semana eu vou fazer uma promoção pro novo K por R$ 14,999. E o presente? E o presente? Eu vou dar friso lateral pra esse K. Friso lateral pra você. Vem buscar, porque olha, no Focus eu também vou te dar presente aqui. Esse Focus também tem uma impressão legal, não é mesmo? É um Focus Hatch 1.8 com ar, direção, vidros e travas elétricas, mais toca CD por R$ 29,999. O preço já é um presente, mas... Vamos dar um presentinho aí, vai, Chico, manda, vai. Protetor de cárter. Protetor de cárter pra você na compra do Focus. Tá gostando? Tem muito mais. Se você se interessa pelo Fiesta, tem aqui num super preço, Gelli Street, quatro portas, 2002 já. Por R$ 14,999. E o para-choque? Eu vou dar de portesia pra você. Projeto Ford é assim mesmo. E se você quiser algo mais, é aquele atendimento bacana, aquela facilidade no preço, no financiamento. Vamos lá, agora a Ranger XL. Essa por R$ 29,999. E o presentão, vai. Esse é um presentaço. Pra você que tá assistindo, duas passagens aéreas da TAM e de volta pra qualquer lugar do Brasil. Gostou? Então tem últimas unidades do K aqui pra você, 2001, com preço super. Super campeão. E esse fim de semana, traga qualquer oferta que você tenha visto em jornal, televisão, eu cubro. Então vem pra cá semana toda, o pessoal não tá trabalhando direto, Heitor Penteado, 774-3879-6700. Isso tudo é Projeto Ford pra você.